Eita loucura aqui, olha só! É, quem não conhece, né? Realmente, viver com neve... Nós temos a sorte aqui que nós temos aquecimento. Eu não sei como as gerações anteriores conseguiam sobreviver. A grande pergunta hoje em dia, pra mim, que eu sempre assim, me pergunto novamente quando tem dia que nem hoje assim, não é tão frio, mas já se encontra a 4 graus negativos, eu diria 3, 4 graus. Essa noite é pra baixar pra 12 graus negativos. E olha, nós temos a sorte de ter um aquecimento bom dentro de casa, né? A gente chega a andar dentro de casa, só de camiseta. E... Mas eu me pergunto muitas vezes, como é que as gerações anteriores, como é que eles conseguiam sobreviver, como eles sofreram, né? Com essas temperaturas, com essas de... Como é que eles precisassem preparar pro inverno através de conservas, através de... carne defumada, etc. Através de... plantio de diversos... Diversos, nem posso dizer diversos, mas diversas verduras, principalmente couve, cenoura, etc. Coisas que também durante o inverno dá pra se armazenar. E... Como foi difícil a vida deles. Meu Deus do céu, gente. Difícil. E se não foi colhido, que chega, quer dizer, se durante o verão teve tempo ruim e fez com que muitas das plantas que foram plantadas não trouxeram safra, eles passavam fome no inverno, né, gente? Pra nós, hoje em dia, inimaginável. Mas, vamos indo, já que nós estamos falando de fome, de... É, de repente, um e outro, não ter comida que chega na mesa. Escutam só, o Canadá. Ultimamente, sempre um bom exemplo aqui, um bom exemplo do lado mau, né, gente? Como a Austrália também está sendo um exemplo que a gente não gostaria de ser instalado aqui na Alemanha como no resto da Europa. Escutam só, no Canadá agora, as mercearias na província canadense de New Brunswick podem agora excluir clientes que não foram picados. Sem picada, sem alimentos. a disposição incluída em um plano de ação de inverno anunciado pela ministra da Saúde de New Brunswick, Dorothy Shippard, na sexta-feira, dá às mercearias, shoppings e salões a opção de impor regras de espaçamento espacial ou exigir prova de picada na hora de entrar. Até os produtos essenciais nessa província agora podem ser colocados. pensam bem o que está acontecendo. A gente pensa que não há mais como apertar mais o cinto, como tirar as pessoas não picadas da sociedade. Não, gente, cada vez mais e inclusive faz um tempinho que eu já li em um dos comentários, acho que foi do Rio Grande do Sul, que no Brasil também já existia mercados que não deixavam mais entrar as pessoas não picadas. Pois é, gente. Situação mais difícil, né? Com o inverno, o tempo fica mais frio, os dias ficam mais curtos, as pessoas passam mais tempo dentro de casa e há um risco maior de propagação. Essas são as desculpas que eles sempre põem para nós há sempre desculpas para colocar novas medidas. É importante que tenhamos um plano que garanta que nosso sistema de saúde não seja subcarregado, mas que também aborde a saúde mental, física e financeira de New Brunswick. Eles ainda querem observar que o sistema de saúde não seja sobrecarregado, né? Que servos, que o pessoal, o pessoal, os moradores tenham uma saúde mental, física e financeira. É, gente. Eu digo uma coisa para vocês. se amanhã as pessoas não podem mais fazer compras no mercado. Eles falam assim de saúde mental, saúde física. O que acontece com essas pessoas? O que acontece aqui em cima com as pessoas? Pode acontecer a mesma coisa o que aconteceu com aquele pai que eu falei ontem no vídeo que levou a família toda para o céu. Isso eles querem, gente. Será que isso é que eles querem, desejam? Sem reconhecer os problemas que poderiam sugerir da negação do acesso aos alimentos, Shepard sugeriu que não seria difícil cumprir com as novas medidas. só pequenas medidas que os indivíduos podem tomar, mas quando combinadas podem fazer uma grande diferença. Outras novas restrições incluem limitar as reuniões em residências a 20 pessoas, limitar as reuniões ao alívio a 50 pessoas e exigir que as pessoas não picadas evitem as reuniões internas. Em outras palavras, o Natal solidário. As máscaras também são agora obrigatórias em locais públicos ao ar livre se a distância não puder ser mantida. Além disso, os cidadãos têm que se registrar se quiserem viajar. Todas as pessoas não picadas que entram na província devem ser colocadas em quarentena e submetidas a um teste após 10 dias de isolamento para provar que não estão infectadas. Restrições mais rigorosas como a proibição de viagens não essenciais dentro da província entrarão em vigor se o número de novos casos ou hospitalizações atingir um certo nível. New Brunswick é aparentemente a primeira província canadense a permitir que os merceários barrem os compradores não picados. Em Ontário, por exemplo, ninguém pode ser impedido de procurar assistência médica ou comprar produtos alimentares por causa de certos testes ou exigência de picada. A província canadense oriental registrou, escutam só, 133 partidos relacionados ao vírus desde o início da pandemia. Quer dizer, mais ou menos uns seis por mês que partiram nessa província. De acordo com as autoridades locais, cerca de 80% dos residentes da província estão atualmente totalmente imunizados contra o vírus. E mesmo assim agem dessa forma. É, se isso não é uma ditadura, gente, então eu também não sei mais o que dizer. Pois é. O Canadá hoje conta com mais ou menos 38 milhões de cidadãos e vocês sabem que o Canadá é um dos maiores países do mundo onde as pessoas em certas regiões vivem muito distante uma do outro. A incidência se encontra com em 61,1 29.905 pessoas partiram com Odin atualmente imunizados, se encontram totalmente imunizados, 76,54% e nos últimos 24 horas partiram 25 pessoas. Pois é. Estou curioso o que vocês pensam disso. Será que deveriam deixar os não picados do lado de fora? Aqui sempre também aqui na Alemanha também sempre se escuta a discussão foi até assim que umas semanas atrás foi falado assim perguntado para os grandes mercados aqui que dominam 70% do mercado são apenas 4, 5, 6 mercados grandes se eles iam topar isso de não deixar mais os picados entrarem e naquela ocasião disseram que não. mas nós temos aqui um supermercado que se chama Aldi que existe na Alemanha toda acho que eles têm 5 mil lojas supermercados aqui eles também estão espalhados nos Estados Unidos no Reino Unido etc e também na Austrália esses dias saiu a notícia que justamente esse supermercado disse deu um limite aos funcionários na Austrália que se eles não deixassem se vacinar até se eu não me engano até o início de março eles vão ser despedidos pois é e o que eu disse para minha esposa sabe de uma coisa nós vamos boicotar esse mercado aqui na Alemanha bem simples gente a gente tem que reagir nós temos aqui várias indústrias empresas grandes como BMW Mercedes-Benz McDonald's Burger King e muitos outros que agora ultimamente estão participando ultimamente dessa semana estão participando de uma propaganda onde eles mudam o slogan deles e colocam no meio do slogan deles a vacina chamando a atenção para as pessoas se vacinarem então eu digo uma coisa para vocês gente a gente tem que boicotar essas empresas de agir dessa forma de incentivar as pessoas de um jeito que a gente não pode mais escapar isso é lavagem cerebral a toda hora eu não acho isso certo então a única solução que a gente tem é boicotar mesmo e é isso que daqui para frente eu pretendo fazer cada vez mais e se todos nós fizermos nós vamos levar essas empresas ficar de joelho gente vocês não acreditam porque vocês acham que eles dominam o mercado é mas a gente tem muita força gente e a gente se a gente se unir a gente pode quebrar muita coisa e a gente pode fazer com que até grandes empresas eles se encaixam de novo e tem mais respeito pelos outros só que a gente não acredita nisso mas é gente nós temos uma certa potência nós somos milhões e milhões e vocês sabem que essas grandes empresas contam com lucro pequeno porque eles querem só dominar os mercados então lucro pequeno é bom eles investem que nem o McDonald's por exemplo ele faz do da rentabilidade dele eles colocam mais ou menos 60% do valor em propaganda gente é em propaganda por isso eles crescem tanto porque em toda toda a estação toda a imprensa eles estão fazendo propaganda tão presente é uma lavagem cerebral gente é mas nós temos a chance as condições talvez também de dizer não chega conosco não mas isso cada um por si tem que decidir mas acho que a única solução da gente sair desse momento difícil pessoal um grande abraço e pensam bem se de repente você não pode mais fazer compras no mercado onde é que estão as pessoas porque as pessoas não vão para a rua porque eles não reagem talvez porque eles se dizem olha eu tenho um estoque em casa que nem o Caio também dá para 3, 4 meses sabe de uma coisa eu não preciso de vocês chega para mim chega talvez é isso ou talvez eles dizem sabe de uma coisa desses supermercados eu não preciso eu faço uma encomenda grande através do internet pronto também pode ser uma solução e assim vai indo né gente mas nós queremos manter vocês informados insistindo em trazer mais informações para vocês sabendo que muitos de vocês muitos mesmo dão muito valor a isso muito obrigado por todo esse apoio e gente até no próximo vídeo aqui ainda me despedindo fizer uma pequena cerca de servos de neve aqui muito legal né grande abraço até mais tchau tchau